Segunda-feira é dia do quadro Meu Bairro é 10 e aí você vai contar pra gente que bairro que é esse que você está e quais são as curiosidades que você já descobriu por aí. Excelente tarde pra você. Boa tarde, Kelly. Boa tarde pra todos. Muito obrigada pelas boas-vindas, Kelly. Estou muito feliz de retornar. Eu estou no bairro Ulisses Guimarães, na zona sul da cidade. Algumas curiosidades, viu? O bairro é resultado do desmembramento de dois bairros, o Ademar Garcia e o Jarivatuba. Você sabe que antigamente o nome dele não era Ulisses Guimarães, não. Era Rio Velho. Mas em 2005, através de um plebiscito, os moradores decidiram que o nome do bairro, então, seria chamado de Ulisses Guimarães, tanto que é o nome de um político muito famoso brasileiro e também o nome de um conjunto habitacional aqui do bairro. O que eu percebi, Kelly, é um bairro bastante movimentado, viu? Mesmo agora, em horário de almoço, que o pessoal está em casa, almoçando, muita gente saindo do comércio, da empresa pra almoçar, mas aqui é bem movimentado o trânsito de carros. Neste momento, agora deu uma parada, só porque eu estou falando, né, pra me desmentir, mas não, é bem movimentado, os estudantes indo pra escola, retornando pra casa, bem movimentado aqui. E o bairro se desenvolveu. Tem pouco mais de 11 mil habitantes. É um bairro tecnicamente novo, mas muita gente nova vindo pra cá, viu? Pra morar aqui no Ulisses Guimarães, que é o nosso homenageado de hoje no quadro Meu Bairro é 10. E como toda segunda-feira a gente mostra uma instituição muito importante dos bairros, hoje não vai ser diferente. A gente vai conhecer uma comunidade que faz um trabalho incrível pras famílias carentes. Acompanhe. Hoje no Meu Bairro é 10, a gente veio até o Ulisses Guimarães pra conhecer a pastoral social da comunidade Santa Paulina, que auxilia pessoas aqui da região com cestas básicas, roupas, faz um trabalho muito bacana. Inclusive, as meninas já estão nos esperando aqui, Clarice e a Solange, que vão nos mostrar aqui o que é feito esse trabalho aqui na pastoral social, né? Bora lá? Bora lá. Então a gente tá aqui dentro do bazar, né, Clarice? Sim. Clarice, como é que a pastoral auxilia as pessoas aqui do bairro? Como é que é esse trabalho de vocês? Conta pra gente. Então, o nosso bazar social aqui da comunidade Santa Paulina, ele abrange a região, praticamente a região toda, né? Então são muitas famílias carentes que a gente atende aqui com cestas básicas, com doação de roupas, com, às vezes, famílias que vêm de fora, né, migrantes que vêm de outros países, muitos venezuelanos vêm chegando por aqui e a gente vai tendo essa demanda de roupa, de imóveis, né, calçado, fraldas geriátricas pras pessoas, né, carentes. Trabalho realizado há cerca de 20 anos, em uma ação social que conta com voluntários. Hoje são 30 famílias cadastradas para receber cestas básicas, mas qualquer um que precise pode ir até o local para pegar as roupas do bazar, como a Luciana. Estão bem cuidadas, é bonitas e tal, né? Ah, é menos uma coisa para se preocupar, né? Mas é a vida, né? A pastoral também realiza ações na comunidade, como o corte de cabelo comunitário. Mas para o trabalho seguir sendo feito, eles precisam de doações. Vocês doam, mas também precisam de doações. Então, conta para o pessoal de casa como é que pode ajudar vocês para conseguir roupas, alimentos, como é que a gente pode ajudar vocês a ajudarem mais pessoas. A gente conta com a ajuda da população, né, das pessoas, sendo aqui do bairro, sendo de fora, né, só, às vezes, um móvel que você não usa mais, você trocou um guarda-roupa, trocou uma pia, trocou uma cama, um colchão, você não quer mais. A gente vê muitas pessoas jogando fora, pegando chuva, né, os cachorros dormindo em cima. E não sabem que tem muitas pessoas que precisam. Então, assim, você viu que aquele móvel não serve mais para ti, mas ainda está em condições de uso, só entra em contato com o WhatsApp aqui da comunidade, a secretária vai anotar o endereço que tem pessoas para ir buscar. Além de ajudar a quem precisa, a ideia é também devolver a autoestima, para que logo essas pessoas não necessitem mais de ajuda. A nossa comunidade já tem o nome de uma santa que doou a vida toda em prol das pessoas carentes, né. Então, a Santa Paulina é a santa dos pobres, né. Então, eu acho que a gente proporciona um pouco mais de dignidade para essas pessoas. Então, é isso. Fica aqui o recado, esse trabalho tão importante que a comunidade Santa Paulina realiza aqui no bairro Ulisses Guimarães, e ela precisa da sua doação, da sua ajuda. E você pode contar com isso, aliás, você pode, você que precisa, pode contar com a ajuda da comunidade, e você que pode ajudar, doe e também faça a sua doação. Eu volto com você no estúdio, Kelly. Fica aqui o nosso parabéns, né, a nossa homenagem a todos os moradores do Ulisses Guimarães. Muitíssimo obrigada, Tabata Porte. Enquanto você comentava aí, né, tem algumas pessoas ali te assistindo de camarote que a gente prestou atenção daqui. Um abraço para todos vocês moradores do bairro Ulisses Guimarães. E a Tabata reforçou agora no final, e eu vou acrescentar, porque eu tenho certeza que se você está em casa agora, você deve estar imaginado aí, enquanto ouvia, né, o pedido de ajuda, ah, eu tenho sim um casaco ali que eu já não uso mais, eu tenho uma roupa ali que está em bom estado e eu também não quero mais usar. Então, de que forma que você pode auxiliar ligando para a Solange, que é a coordenadora da Pastoral, e o telefone é o 997 38 57 13. O número já está aí na tela para você poder anotar e contribuir também. Um abraço para todos vocês e parabéns pelo trabalho, Solange.